Quarta-feira, dia de vídeo para estes homens lindos e maravilhosos que acompanham aqui o nosso canal. Mas você que é mulher já sabe, eles assistem os nossos vídeos pra entender como é que funciona o nosso universo. Nada mais justo do que a gente assistir os vídeos que eu gravo aí para os rapazes. Aliás, se você tem sugestão de conteúdo que quer que eu grave as quartas-feiras para os homens, deixem aqui nos comentários, tá certo? Vamos lá então. Hoje a gente vai conversar a respeito do que que acontece com um homem que sim, malha o pênis aí todos os dias. Então se você ainda não sabe, eu tenho sim um curso de fortalecimento da musculatura pélvica pra vocês homens. E hoje pra você que é novato por aqui ou que já me acompanha há um tempinho, mas que ainda tem dúvidas sobre esse assunto, eu vou explicar o que que são esses exercícios e pra que que eles funcionam aí no corpo do homem. Então apesar de muita gente associar a palavra pompoarismo apenas ao universo feminino, saibam que essa prática milenar também é executada aí pelos homens e com quais objetivos. Se a gente parar pra pensar então em qualquer musculatura do corpo humano, a gente sabe que se ela não for exercitada, o que que acontece? Ela vai enfraquecendo. O assoalho pélvico não é diferente, tá minha gente? O que que quer dizer com isso daí? Que o homem que sim, tem essa noção, tem essa ciência e que trabalha a musculatura do teu assoalho pélvico, ele vai ter o que? Uma melhora da consciência corporal nessa região perineal. Aí muitas vezes você nunca nem tinha escutado falar que precisava malhar essa região aí. Esse aumento ele vai te ajudar muito mais a ter um controle sobre a sua ereção, já que ela nada mais é do que um aumento do fluxo sanguíneo temporário aí nessa região do pênis. Então se você tem um controle maior sobre essa ereção, significa que você consegue bombear mais sangue pra essa região. Além disso, daí você vai conseguir durar mais tempo e vai ficar com uma ereção muito mais vigorosa. Tem mais? Tem mais. Quando você aprende a controlar essa região, você consegue sim controlar os estímulos da tua ejaculação. Um homem, minha gente, que pratica os exercícios aí do pompoarismo masculino, ele tende a sofrer muito menos com ejaculação precoce do que outros que não praticam. E mesmo que você não sofra de ejaculação precoce, além de ter uma tendência muito menor a desenvolver isso daí no futuro, você vai conseguir controlar o momento em que vai ejacular durante a relação. Gente, vocês têm que entender que a ejaculação precoce, ela pode acontecer em qualquer momento da vida do homem. Principalmente em épocas que ele tá passando por uma ansiedade muito grande, pode ser alguma questão no trabalho, pode ser familiar, pode ser financeiro. Mas essa ansiedade pode acabar levando a problemas aí de ejaculação precoce. Se você sabe controlar essa musculatura, fica muito mais difícil de você desenvolver aí as questões da ejaculação precoce. Entendeu por quê? Porque você pode não saber controlar a sua ansiedade, mas você consegue controlar a tua musculatura. Aí tem muito homem que fala assim, mas Kátia, eu nunca malhei esse negócio que você tá falando aí, minha filha. Já passei dos 40 anos e agora vai adiantar de alguma coisa? Mas é óbvio, se você já tem mais de 40 anos e nunca malhou na sua vida, adianta você ir pra academia agora e começar a malhar? É claro que adianta. Eu espero que você ainda queira viver pelo menos mais uns 40 anos aí da tua vida. E uma coisa é fato, a taxa hormonal, gente, diminui tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos homens vai havendo uma queda dessa testosterona. E saiba que a atividade física ajuda a gente a manter a testosterona lá em cima. Então, com os exercícios do pompoarismo, não é diferente. Ele vai fazer com que o seu fluxo sanguíneo local aumente. E isso vai te ajudar bastante aí na parte do seu desempenho sexual. Vai ficar parecendo que você tinha lá os seus 30 anos de idade. Agora, tu pensa aqui comigo. Se os exercícios têm esse poder sobre um homem de 40 anos, de 50 anos, imagina você que ainda não fez nem 30, hein? A potência que isso não vai virar. Além disso, não é privilégio das mulheres serem multiorgásmicas. Mas saiba que no Oriente, de onde vieram todas essas técnicas aí, gente, os homens, eles praticam o que a gente chama de orgasmo seco. Ou seja, durante uma relação sexual, ele pode ter vários orgasmos e ejacular somente no final. Por que isso? Porque a gente sabe que o tempo da mulher e o tempo do homem durante a relação sexual para atingir o orgasmo é diferente. Então, quando o homem consegue controlar e esperar a sua parceira chegar lá, ter quantos orgasmos ela quiser, ele também consegue ir controlando essa ejaculação. E ejacular só no momento que a parceira já estiver satisfeita. É alegria e felicidade para o casal, gente. É o que eu sempre digo aqui nesse canal para vocês. Vamos construir aí relacionamentos muito mais felizes. E relacionamento combina com duas pessoas participando ali daquela relação. Então, se você ficou curioso para saber mais informações a respeito desses exercícios, eu vou deixar o link do meu curso aqui abaixo. E mesmo eu falando assim, você pode até estar aí duvidando. Ai, Cátia, lá vem a Cátia com esse negócio de propaganda, aí a Asdação fica falando de curso. Não, amores. Eu vou botar aqui na tela para vocês vários depoimentos de homens que já... Óbvio, a Aética não vai botar o nome de ninguém, né, minha gente. Mas eu vou colocar aqui vários depoimentos, porque até eu mesma, quando eu comecei a trabalhar com isso, imagina, 15 anos trabalhando com mulher e aí de tanto as mulheres pedirem e os homens foram crescendo aqui no canal perguntando se tinham ou não para os homens, foi aí que eu resolvi começar a trabalhar também com o público masculino. Falei, gente, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Presta atenção nos resultados que esses homens estão tendo e nos depoimentos maravilhosos que eles estão vendo. Vou deixar rolando aqui na tela para vocês. E já sabe, ficou curioso? Lê os depoimentos aí, ó. Não precisa ficar duvidando, não. Faz o teste. E o melhor de tudo, você tem 30 dias aí para poder mudar de ideia. Não gostou, não fez efeito, não surtiu efeito? É só mandar um e-mail ou ligar que a gente devolve todo o teu dinheiro aí. Então você não tem nada a perder, literalmente. Mas tem que fazer os exercícios para poder ter resultado. O link do curso está aqui abaixo. Vai lendo aí os depoimentos. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.